Bora gravar, que a gente não tem onde tá ligado isso aqui, eita, ah, tá ligado. Olá, habitantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer pra vocês os melhores, os meus DVDs de clipes favoritos. E não vai ter aqueles, ah, 100% pop, 100% black, 100% não sei o que, porque quem me conhece sabe que na minha coleção, nesse momento, hoje, eu tenho só os DVDs originais, né? Mas esses DVDs fizeram parte da nossa história, então nunca vou renegar essa história, jamais. Mas o foco é DVDs oficiais lançados pelos próprios artistas com seus videoclipes. Antes de a gente começar, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, aqui, né? Não esquece aí de dar o seu joinha, dar o seu like, se inscreve, deixa comentário, enfim. Você sabe muito bem o que fazer, né? Também estamos nas redes sociais, aliás, eu estou nas redes sociais, arroba MundoRic, no Instagram, no X, extinto Twitter, também na Threads, e qualquer outra aí que você encontrar. Enfim, arroba MundoRic, dá uma pesquisada que você vai achar por aí, certo? Hoje, eu vou dar o meu top 10 de DVDs de videoclipes, e sim, vai ter algumas coisinhas meio polêmicas, né? Vai ter bastante coisa, na verdade. Tanto que esse, eu não tive como não fazer menções honrosas dos DVDs que eu tenho aqui na minha coleção. Tá, então, vamos começar, né? Primeiro, pelas menções honrosas, tá? Eu vou começar por esse aqui, que é da Drogaria São Paulo, né? DVD de hits. Eu comprei esse DVD, na verdade, por causa de um hit. Desperdiçou o de Sandy Júnior. É muito raro você encontrar qualquer DVD com videoclipes do Sandy Júnior, então, o que você encontrar, amor, agarra. Agarra com força, porque é raro. Esse aqui eu paguei um real. É isso, né? O outro é da série... Eu acho que essa série de videoclipes, né, de DVDs, assim, imperou nos anos 2000, que foi a Plant Pop. Essa aqui é a edição número 12, que tem o World Hold On, do Bob Sinclair. Tem, deixa eu ver, a versão de 666 do Hightech. Tem Benny Benassi, enfim. Mas músicas eletrônicas, a maioria não muito conhecidas, como quem comprava, assim, os CDs das rádios famosas na época, tinha muito disso, de, ah, é, tem a música tal, 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 e as outras ninguém conhece, mas a gente acabava gostando do mesmo jeito. Esse também é outro que eu gostei muito, que é o 100% Dance. Eu falei que não ia ter, mas esse aqui, gente, é original, tá? Lançado pela Som Livre. Esse aqui tem Missing, a versão do Todd Terry, né, que é o remix famoso do Everything But The Girl, aquela, and I miss you, like the desert, miss the rain. Eu amo essa música, eu amo o Everything But The Girl, tem uma discografia bem legal. Tem Gypsy Woman, da Crystal Waters. Esse aqui também é o meu showdozinho, tá? Mas eu não entro no Top 10, vocês vão entender o porquê, depois de ver essa lista. Red Hot Chili Peppers, Greatest Hits. Assim, por que que eu não coloquei no Top 10? São videoclipes bons? São. Mas eu acho que faltou, faltou algumas músicas, aliás, faltaram algumas músicas, né? Faltou o single que eles lançaram no Greatest Hits, que foi o Fortune Faded, e os extras, assim, tirando o documentário do videoclipe By The Way, os extras eu fiquei meio, meh, enfim. Tears For Fears, Tears Roll Down. Os videoclipes do Tears For Fears também são maravilhosos, assim, não tem nem o que dizer. Mas, eu acho que em termos de DVD, assim, também, ele só tem os videoclipes e acabou. Não tem extras, não tem nada, então, por isso que eu não coloquei no Top 10. The Cure. Tem extras interessantes e tal, mas não é uma banda que eu sou muito apegado. Apesar que os videoclipes são muito bons, mas não é uma banda que eu sou muito apegado, então, por isso também, eu decidi não colocá-lo no Top 10. Esse aqui me doeu não colocar, porque eu adoro o Jamiro Kwai. E tem Seven Days in Sunny June, Emergency on Planet Earth, Space Cowboy, entre outros hits deles. Mas, eu não sei, tipo, eu falei, ah, não, tem outros DVDs, é isso. E Rhythmix. Esse do Rhythmix é muito legal, na verdade. Eu lembro que, na época, eu comprei muitos desses DVDs, eu comprei nas lojas americanas, lá nos anos 2008, 2009, por aí. E tinham muitos DVDs de clipes e era a forma que a gente tinha de conhecer uma videografia completa do artista, porque o YouTube não era tão popular assim e tal. Então, era uma forma de você ter o objeto do artista, ter a filmografia, digamos assim, do artista. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas se não existir, eu coloco no meu dicionário e é isso. Beijo. E tem Desde Sweet Dreams, Here Comes the Rain Again, que, surpreendentemente, foi a música que eu mais gostei desse Grey's The Hits. Então, menção honrosa. E a última menção honrosa, Cyndi Lauper, Twelve Deadly Sins. É um DVD bacana, gosto das músicas de Cyndi Lauper, gosto dos videoclips de Cyndi Lauper. Também foi um dos que quase entraram nesse top, mas eu decidi não colocar, porque eu gosto mais dos outros. Aí já é uma questão de apego mesmo, pessoal. E agora vamos para o nosso top 10, sem mais delongas. Eu vou começar aqui com este aqui, pesquisando lá sobre essa cantora que não é muito famosa no Brasil, aliás, não é nada famosa no Brasil, algumas pessoas que estudam francês conhecem. E quando eu, que estava doido por algo dela visual, encontrei esse item usado por abaixo de 80 reais, eu falei, não, esse aqui é meu. Então, Milene Farmer, The Videos 2 and 3. Porque esse material foi lançado anteriormente em VHS, corresponde às eras Aminamorfese, que tem XXL, que é a minha música favorita de todas dela. Tem também a correspondente à era Inamorramento, que também é outra era que foi muito marcante assim, para quem conhece a história da cantora, a discografia da cantora. Eu gosto muito desse DVD de clipes, por quê? Primeiro, se você... Eu peço assim para você, pesquise. Milene Farmer. Tipo, os videoclipes dela, se você for comparar com alguém, está ali junto com a Madonna. Quando a minha professora de francês, na época, que também era minha chefe na época e tal, me apresentou essa mulher e falou, ah, ela é a Madonna da França, certo? Eu odeio essas comparações, gente, só para deixar bem claro. Mas isso aguçou a minha curiosidade e, como bom fã de Madonna, eu falei, não, eu tenho que dar uma averiguada. Se vocês acham que, por exemplo, Justify My Love, entre outros videoclipes da Madonna, são um pouquinho mais pesados, é porque vocês não viram os videoclipes da era Libertina e, entre outros, que são bem mais fortes. Tem uma coisa nos videoclipes dela que eu gosto, que é essa coisa de contar histórias no videoclipe dela. Eu gosto muito de XXL, Califórnia. Califórnia, a história de Califórnia eu acho muito interessante. Você tem Lammström Gamm, dá até um pigarro aqui, né? Jeterran Tonamur é um clipe pesado, tá? Mas eu adoro, me julguem. E esse DVD aqui contém dois bônus, que são a produção do clipe de Califórnia e dos videoclipes, e do videoclipe Lammström Gamm, que é tipo um making of desses dois videoclipes, assim. E são videoclipes que eu amo, real. Então, Mulherne Farmer, décimo... E tudo que tiver dela, eu vou colocar em algum top, em alguma coisa, vou dar um jeito, porque eu acho ela sensacional. Em nono lugar, eu coloco este aqui, né? Que é o Greatest Hits do Simply Red. Cara, Simply Red... Esse aqui são os videoclipes, aqueles videoclipes que eu falo que, assim, são... Videoclipes já são da tarde, vamos dizer assim. Não são videoclipes super elaborados, porque a música deles é mais forte que o videoclipe. É interessante ver como o videoclipe complementa a música e assim por diante. Então, são videoclipes mais pra fins de entretenimento musical, pra não perder o foco da música em si. Eu gosto muito desse aqui, que ele contém 33 videoclipes, tem um videoclipe bônus, que é muito legal também, que é o Go Now. E, cara, eles terem colocado tanto hit em um DVD é algo que eu gosto de ver isso. Se você tá assistindo, você nem sente de ficar assistindo. Os hits que tem aqui, tem Money is Too Tight a Mansion, tem Stars, Holding Back the Years, tem For Your Babies, tem Sunrise, que é a minha música favorita deles, tem Fairground. Enfim, tem muitos hits bacanas e eu super recomendo. Então, esse aqui fica no nosso nono lugar. Em oitavo lugar, esse aqui, gente, esse aqui é o meu xodózinho, sabe? Tipo, tem uma vaga no meu coração tão grande que vocês não têm noção. Eu sou apaixonado pela xadê, por essa voz doce, ao mesmo tempo sensual até. E, tipo, as músicas delas são muito boas, a batida, você tem aquela coisa que você ouve, você sabe que é a xadê, sabe? E os videoclipes também. Ela tem uma estética que, independente do diretor, geralmente ela trabalha muito bem com a Sophie Miller, que é uma diretora incrível de videoclipes também. Mas ela consegue ter a estética que é xadê. É aquela pessoa que você bate o olho e você fala, é ela. Você sabe quem é. E os videoclipes são, da mesma forma que os do Simply Red, são videoclipes gostosos de assistir, sabe? Que você não sente que tá assistindo. Quando vai ver, nossa, já terminou, quero assistir de novo. E volta. Esse material, ele foi lançado em VHS e também em Laserdisc. Ele foi lançado lá, né? Na época, se eu não me engano, foi na época do Best Of. E em DVD foi lançado na época do álbum Lovers Rock, que é outro... Nossa, gente, eu amo a xadê real. Lovers Rock é lindo, né? E também o show Lovers Live também, ó. Maravilhoso, sensacional. Aqui, eu desci aqui dos meus videoclipes favoritos. Smooth Operator, óbvio, né? Não podia deixar esse clássico passar. Smooth Operator. Amo a música Kisses Of Life e também o videoclipe. Eu adoro. Cadê aqui? Hang On To Your Love também é super legal. Assim, a lista... Eu não tenho que dizer. Até mesmo os videoclipes mais atuais. Atuais não, mais recentes. Porque o último álbum dela foi lançado, se eu não me engano, em 2010, que foi o Soldier Of Love. Os videoclipes dessa era também são maravilhosos. São lindos. Mas tem um outro aqui também, que é o By Your Side, que é a música que eu falo que representa as pessoas que eu amo, assim. Porque fala sobre estar do lado dessas pessoas sempre que precisar. Então, em oitavo lugar, eu coloco o Shade com Life, Promise, Pride, Love. Esse é o título do DVD de greatest hits dela. Em sétimo lugar, eu coloco este aqui, que é o Ladies and Gentlemen, The Best Of George Michael. Aqui você tem 24 videoclipes que... Assim, eu queria... Na época que eu comprei, eu comprei isso aqui. Se eu não me engano, eu comprei na Fairs, que era uma loja que existia em Santos. Sauda. Sauda. Era uma loja que existia em Santos, no Shopping Park Balneário. E eles estavam, na época, acho que uma promoção, e eu creio que eles estavam pra fechar alguma coisa assim. E aí eu queria conhecer mais a fundo a discografia do George Michael. Porém, os CDs estavam extremamente caros, e os DVDs estavam em promoção. E eu falei, hum, promoção, vamos. E aí eu comprei este DVD maravilhoso, que tem Outside, Fast Love, que se tornou a minha favorita. E o videoclipe eu acho muito bacana, que também é bem anos 90. Fast Love, Killer, Papa Was a Rolling Stone, Freedom, 90. E assim vai. E é claro, o clássico... I'm never gonna dance again. Carlos Whisper, que é claro, acho que talvez essa fosse a única música antiga que eu conhecia dele. E depois, ouvindo, na verdade, eu reparei que eu conhecia as outras. Freedom, Jesus to a Child, que é linda. E eu choro, assim, toda vez que eu ouço. Então, assim, eu sou muito apaixonado por esse catálogo de videoclipes também. Então, por isso, eu coloco ele em sétimo lugar. Em sexto lugar, assim, vai causar uma polêmica? Talvez. Talvez. Mas é importante deixar bem claro que não é a questão qualidade dos videoclipes que me fez colocar esse DVD em sexto lugar. Foi muito mais pela quantidade de videoclipes presentes no DVD. E é algo que não se espera, assim, tipo, de um DVD de um artista que tem obras maravilhosas e tal. Então, sabe aquela coisa eu assisti, mas eu senti falta de algo a mais. É por isso que eu coloco esse aqui, Michael Jackson, number one, em sexto lugar. Tá certo que, se eu não me engano, a ideia era colocar as músicas que foram número um em alguma coisa assim e tal. Mas, cara, é o Michael Jackson. Não pode faltar nada na obra do Michael Jackson. Eu acho que esse é o ponto da coisa. E foi isso que me fez colocar em sexto lugar. Falando em questão de videoclipe, mano, é o Michael. Cara, se você... Vocês que são mais novos e nunca viram o videoclipe do Michael Jackson, mano, busca na internet. Pesquisa lá por Michael Jackson e veja os videoclipes desse cara, que é quase um, sei lá, é um monumento histórico, sabe? Você pega videoclipes desde lá dos anos 80, como o próprio Thriller, Billie Jean e tal. E pega os mais recentes, como Earth Song, que é uma música que é tão atemporal. A música, o videoclipe conseguiu ser tão atemporal, em especial que agora a gente fala muito das questões climáticas e tal. Esse videoclipe era o quê? De 95, se eu não me engano. E continua até hoje. Então, assim, tenha alguma coisa videoclíptica do Michael na sua coleção. Ou, se você não coleciona, assista aos videoclipes do Michael Jackson, porque é um documento. É tão importante quanto ter um documento, sabe? E esse é um documento muito bacana, mas ainda assim eu queria mais, na verdade. Então, por isso, eu coloquei esse DVD em sexto lugar. Agora entramos no nosso top 5. Porém, antes de dar continuidade, eu peço a vocês, humildemente, deixem o seu like, se inscrevam no canal para a gente conseguir criar mais vídeos. Para a gente não, para eu conseguir. Eu tenho mania de falar gente. Acerto que meu peso vale por dois, mas ainda assim sou só eu. Então, para que eu possa criar mais vídeos, trazer mais conteúdo legal para vocês. Então, se inscrevam, compartilhem com seus amigos. Eu também estou nas redes sociais com o arroba Mundo Rick. Certo? Em quinto lugar, eu estava falando aí do DVD do Michael, né? Por não ter tantos videoclipes. Esse aqui tem bastante, ao todo 41 videoclipes, entre versões alternativas e versões originais, enfim. Então, ó, eu coloco o pop art do Backstreet Boys. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu ia falar isso. Eu coloco o pop art do Pet Shop Boys em quinto lugar. O que eu gosto muito do Pet Shop Boys é, o Pet Shop Boys dos anos 80 tem muitos registros anos 80. O Pet Shop Boys anos 90 tem muita coisa que você vê claramente anos 90. Dos anos 2000, também. E é muito legal ver isso porque eles foram pioneiros em muita coisa em questão de videoclipe, assim. Em questão... E eu acho... Em criatividade, especialmente, né? Por uma época que o videoclipe estava começando a ganhar força e tal. Assistir esse DVD é uma experiência que você vai ter. Você vai ter uma referência não só em questão de moda, mas em questão de videografia, de, sei lá, sabe? De imagens e tal. Então é muito bacana. E fora que as músicas do Pet Shop Boys são sensacionais. Assim, sensacionais mesmo. Eu sou apaixonado por Pet Shop Boys. Eu acho eles incríveis. E Pop Art, eu acho que é a síntese disso, sabe? É a carreira deles, assim. Até meados dos anos 2000, que se não me engano foi quando o álbum foi lançado. Eu sou apaixonado por essa dupla. Eu gosto das músicas. Eu gosto da forma que eles fazem as músicas. e que, do quanto eles mantêm fiéis as músicas que eles fazem. Então, por isso, eu coloco Pop Art em quinto lugar. Em quarto lugar, eu coloco a nossa rainha. Assim, uma das cantoras mais incríveis que já passou por esse planeta. Por este lindo planeta azul. E por meu mundo também. Eu falo da maravilhosa Whitney Houston. Esse aqui é o seu Greatest Hits. Aqui contém 23 videoclipes. E o que me faz colocar esse videoclipe em quarto lugar, esse videoclipe não, perdão, esse DVD em quarto lugar, é a quantidade de videoclipes, que são os videoclipes que marcaram a carreira, as músicas que marcaram a carreira da cantora, a voz inigualável, os extras. Eita, alguém quebrou alguma coisa. Tem bastante extras. Tem desde o making-off do álbum My Love is Your Love. Tem entrevista. Tem apresentações no Grammy e tal. Então, assim, os extras são muito legais. E tem o making-off fotográfico, né? Desse Greatest Hits. Também ele vem com um encarte. Um encarte simples, porém, essa foto eu acho muito linda. Essa também, né? Tem um encarte básico com os créditos e tal. Quarto lugar, Greatest Hits da Whitney Houston. Vamos pro top 3, vamos pro top 3. Tô até suando aqui. Vamos lá. Em terceiro lugar, eu vou colocar, talvez, uma das minhas divas pop favoritas desse planeta, que é a Senhora Kylie Minogue. Esse aqui é o Ultimate Kylie. Ele tem 30... Tem 30 videoclipes ao todo. E, assim, eu tenho um outro DVD aqui que eu também poderia colocar nesse top 10, mas eu decidi não colocar, que é esse que é o Greatest Hit. Greatest... Meu Deus do céu. Greatest Hits, né? 8797. E abrange desde o seu debut até a era Impossible Princess. Tem bastante videoclipes. Tem videoclipes que não estão aqui. Esse aqui, ele é mais completo de décadas anteriores. Anteriores ao ano de 2004, que foi quando esse DVD foi lançado. Já aqui, tem além de 30 videoclipes, que, pô, é bastante, é bastante videoclipe, né? Tem os bônus que são o I Believe in You, que é uma das minhas músicas favoritas da cantora. E um momento que, cara, merece... Merece um DVD só disso. E foi a apresentação dela no Great Awards de 2001, se não me engano, 2001. Enfim, 2001, 2002. E era da era Fever. Mano, aquela apresentação, ela saindo como se fosse uma gaveta de CD. É assim que os gays nascem. Basicamente assim. Cara, a apresentação toda foi tão incrível, sabe? E ter essa apresentação documentada aqui, eu achei maravilhoso. Então, eu coloquei esse aqui em terceiro lugar. Faltou, o que eu sinto que faltou aqui foi o Your Disco Needs You. Eu acho que faltou esse hit. mas ainda assim é tanto um hit bacana que vale muito a pena ter na coleção. E também uma outra coisa que eu amei foi esse encarte. Esse encarte aqui, né, tem aqui, é claro, os créditos, como todos, a maioria dos DVDs tem, mas eu amei essas fotos que eu queria muito estampar camisetas com elas, real. Assim, que é a junção das eras dela até o lançamento do The Youth Made Kylie. Esse álbum, esse DVD, também tem a versão, né, somente áudio, que é em CD que tem, Give You Up, que é um vídeo, é, a música está presente no álbum, mas o videoclipe não está presente no DVD, algo que também eu não gostei muito disso, mas eu sou fã da Kylie, eu sou suspeito pra falar, então, por isso que eu coloco em terceiro lugar, o The Youth Made Kylie, maravilhoso. Em segundo lugar, Celebration, da Madonna, esse aqui é um DVD duplo, é, eu poderia colocar esse aqui, que é o Immaculate Collection, que aliás, eu tenho DVD, eu tenho em CD também, mas eu vou mostrar isso num outro vídeo que vai vir aí, então fica, aguarda, aguarda que vem, né, eu poderia colocar, porém, até mesmo alguns videoclipes dessa era que poderiam estar aqui, não estão, mas estão no Celebration, por exemplo, Burning Up, Crazy For You, Into The Groove, né, que mais, que tá aqui, que não tá aqui, é, não, basicamente esses, né, e Justify My Love, e tipo, a música foi lançada no álbum, The Immaculate Collection, no CD, mas não no, na parte de vídeo e tal, e, esse também foi um caso que foi lançado em VHS primeiramente, depois, em LaserDisc, LaserDisc, que é um, é tipo um vinil, é um DVD do tamanho de um vinil, aliás, né, melhor dizendo, e não tem Justify My Love, então, paciência, mas tem aqui, e aqui, é claro, abrange as eras que vão desde o Debut até o Hard Candy, e o vídeo aqui, o vídeo aqui, vídeo Clip de Celebration também está aqui, né, a única coisa que não tem é Revolver, que eu acho legal, acho maravilhosa, e não tá também, não tem vídeo Clip, na verdade, né, mas enfim, e aqui, tem também, é um DVD duplo, né, vou colocar aqui, a parte tá saindo, e tem um pôster, que eu só vou mostrar no próximo vídeo, que eu, enfim, vocês vão ver o próximo vídeo, né, fiquem atentos, se inscrevam, pra descobrir, e o que é melhor, tem os videoclipes do Ray of Light, tem Frozen, tem, cadê, Ray of Light, The Power of Goodbye, e assim por diante, porém, não tem Nothing Really Matters, é triste, é, porque é um videoclipe sensacional, porém, mano, são, são 47 vídeos, 47 videoclipes, então, eu tinha que colocar ela, em segundo lugar, no primeiro lugar, eu falo de, ABBA, The Definitive Collection, por que que eu coloco o ABBA, em primeiro lugar? Primeiro, esse formato, né, de filme, videoclipe, eu acho que o ABBA, conseguiu trabalhar, muito bem, sabe, tem alguns videoclipes que eu olho, que são, tem os efeitos que são datados da época, mas tem outros que são super atemporais, e cara, ABBA, é, pra quem gosta de pop, pra quem quer ir a fundo no pop, ouçam ABBA, eu super recomendo, e, aqui, nesse álbum, nesse, nesse DVD, na verdade, né, que também, tem versão, é, teve um álbum em CD, aqui, nós temos, 30 videoclipes, mais 5 extras, que são algumas versões em espanhóis, como, Estou Sonhando, que é a versão de I Have a Dream, e tem a apresentação ao vivo, de Dancing Queen, na, Royal Swedish Opera, na Suécia, o DVD também contém muitos extras interessantes, então, assim, é, vale muito a pena, você ter, e, esse livreto, é praticamente um livreto, assim, é basicamente um livreto com, a, a discografia deles, contando um pouquinho da história deles, e tal, então, vale muito a pena, até como, uma coisa mais documental, assim, então, por isso, eu coloquei em primeiro lugar, porque também, eu gosto do ABBA, eu adoro as músicas do ABBA, a banda é sensacional, mas, em questão de videoclipes, do que eu tenho aqui, na minha coleção, eles, criaram muita coisa bacana, num tempo, até mesmo, que não existia MTV, não tinha muita, é, muita forma de você, divulgar esses videoclipes, sabe, então, o fato deles terem, sido tão transgressores, nesse ponto, eu acho sensacional, e, fora que a música do ABBA, gente, você pode até não gostar, achar que é coisa de velho, não sei o que, mas a música do ABBA, é muito boa, e merece, seu status aí, certo? Bom, pessoal, foi isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, e, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam também, de me procurar aí, pelas redes sociais, arroba, mundo rick, eu tô no Instagram, tô no ex, gente, eu não consigo me adaptar, a falar esse ex, maldito, enfim, o antigo Twitter, né, na threads, eu tô por aí, me procura o que você acha, tá bom? Então, até o próximo vídeo, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, um beijo, e, bye bye, o monse desliga, foi, tchau. meu Deus do céu, esse foi, mano, é impossível, escolher, dez, de coisas tão, tão boas, sabe, e eu ainda sinto que eu deixei coisa passar, mas, foi, é isso. e aí